E aí pessoal, bom, hoje eu acabei de chegar em casa aqui, vou gravar um vídeo bem amador mesmo, só pra mostrar pra vocês o que eu acabei comprando hoje aqui. Tá aqui a logo da loja que eu comprei, mas não chega a ser uma propaganda, porque essa loja só vende aqui mesmo, então provavelmente vocês nem vão conseguir comprar nela. Mas tudo bem, olha o que eu comprei aqui, tcharam! Cara, quando eu vi isso aqui lá no shopping da cidade, cara, eu fiquei doido pra comprar e finalmente consegui comprar pra mim uma caneca do Grand Theft Auto 4, velho. Eu fiquei muito empolgado quando eu vi ela e consegui comprar aí. Ela foi feita exclusivamente pela loja, tá aqui o logozinho, tá vendo? É a mesma lá, pela Game Mania, que é uma loja da região aqui. Muito show, cara! E eu paguei bem baratinho nela, só pra mostrar aqui pra vocês então, essa é a mais nova aquisição, essa caneca do GTA 4, que pra mim, como todos sabem, é o melhor jogo que eu joguei na minha vida. Bom, isso aí pessoal, não esqueçam de avaliar e comentar no vídeo aí, o que vocês acharam da caneca. E é isso aí, se inscrevam no meu canal, só fiz esse videozinho rapidinho pra mostrar pra vocês aí que eu tô todo empolgadinho aqui que comprei minha caneca do Grand Theft Auto 4. Isso aí pessoal, um abração a todos e até mais! Fui!